O Rafael, precisa de MEI para vender no site ou no supermercado? No começo, quem falou o Ricardo? O Rafael. Rafael, obrigado por participar. Rafael, no começo você vai vender pouca coisa para mercadinhos pequenos, pequenas quitandas, restaurantes pequenos, então você não precisa de nota fiscal, não precisa de nada disso. É tudo no talãozinho de pedido. Aí depois, conforme você vai crescer, você vai entregar no supermercado grande, eles vão pedir nota fiscal. Então você vai ampliando o seu negócio. Depois de alguns meses, eles vão pedir código de barra, a sua etiqueta, uma etiqueta bonita que você vai colar em cima do insufilme e você vai melhorando tudo. Mas no começo, pode começar sem registro, não é obrigatório. E aí Música 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 Música